Nossa, viado! Olha os caras aí, viado! Não! Nossa! Você derrubou! Bora, bora, bora! Hoje, meus amigos, mano, começando mais um videozão pra vocês. E eu tô aqui dentro do meu carro, mano. Meu novo Camaro! Olha que coisa linda, mano. Tem LED, que coisa mais chique. E, velho, eu tô aqui dentro do Camaro pros meus amigos não me verem. Eles estão tudo ali, ó. Olha o bobão do meu primo rodando a bola. Moleque todo. Mano, é o seguinte, eu tô aqui com meu drone, rapaziada. E eu tô escondido. Eu vou vim, levantar meu drone, vou fingir, rapaziada, que esse drone aqui é de outra pessoa e eu vou espionar os meus amigos ali dentro de casa. Como se eu não tivesse aqui, tá ligado? Ou seja, eu quero ver qual que vai ser a reação deles ao ver um drone... Olha, ninguém tá vendo aqui. Ninguém tá vendo, rapaziada. Eu vou subir o drone daqui do teto, vou levantar o teto, vou colocar o drone aqui do teto. Eu quero ser a linguiçinha. Tá louco, velho. Vai magalhar o drone e o carro. Eu vou subir o drone aqui e eu vou explicar espionando eles e eu quero ver qual que vai ser a reação dos meus amigos ao ver um drone espionando eles na casa deles, tá ligado? Porque a intenção do vídeo não é tipo alguém da casa mexendo com o drone. A intenção do vídeo é eles pensar que tem alguém fora da casa espionando a gente aqui, entendeu? Será que eles derrubam o drone? Mano, eu não sei, velho. Eu tô com medo. É um vídeo arriscado. É muito arriscado então, mano. Vamos preparar o drone aqui já, rapaziada. Velho do céu, velho. Eu tô com medo, mano, porque o Thiago, ele é meio estabanado com o drone, tá ligado? Então vai que ele derruba. E aí do céu, ó, tá tudo certinho. Vou trocar essa bateria que tá aqui. Esse aqui já tá usado, eu vou colocar uma novinha pra ficar voando bastante. Rapaziada, mano, esse vídeo vai ser épico. Mano, eu não sei realmente o que vai acontecer e eu só vou espionar eles, tá ligado? Eu vou abaixar, tipo, eu vou abaixar na altura da piscina. Não. Porque nenhum dos lados vai conseguir pegar, tá ligado? Mano do céu. Aí vai ficar na piscina, já morre, já misericórdia. Cadê meu cabinho? Achei. Mano, vamos conectando aqui. Olha que eu perdo. Bom, rapaziada, já vou ligar aqui o meu aplicativo, ó. Mano, já liguei aqui o controle. Agora eu vou ligar o drone. E, mano, tomara que nesse vídeo dê tudo certo, velho. Eu consigo... Hum, nossa... Tô bem. Tô bem. Ó, liguei aqui só o carro pra abrir aqui, ó. E não vai ficar daqui mesmo, ó. Mano, eu sou um gênio, né? Ó, vou colocar o drone aqui, ó. Mano do céu. Por que eu estou com a sensação de que vai dar merda? Não vai, mano. Ó, já conectou aqui. Eu vou colocar aqui pra voar com cuidado. Vamos ver se o drone vai voar. Tem essa opção? Voar com cuidado? Ligou, 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 ligou. Ligou, ligou, ligou. Subiu, rapaziada. Bom, rapaziada, já tá voando, mano. Já podemos ver aqui que... Ai, meu Deus. Ó, rapaziada, vou subir lá em cima, ó. Então... Lá pra cima. Pra ver o que meus amigos estão fazendo, véi. Mano, vamos subir mais, vamos subir mais. Ó. Rapaz... Olha eles ali, rapaziada. Eu tô vendo os... Mano, olha eles ali, véi. Mano, vocês tão vendo? Quero ver. Vou baixar um pouquinho, ó. Ó. Rapaziada do céu. Ó, eles tão ali, mano. Eles tão gravando o vídeo. Véi do céu. Nossa, o calor aqui dentro desse carro. Vamos sair daqui? Vai lá, vai lá. Nossa senhora. Ah, não, marquei. Eu tô todo escondido. É, então, né? Tá todo escondido aqui dentro. Não, não. Acho que aqui vai dar certo, rapaziada. Ó. Vamos ficar vendo eles. Ficou bom. Se eles descobrir que é nóis e vinha atrás de nóis, né? Liga o carro e sai da fuga deles. Ó. Mano, eles já viram. Mas eu não quero que eles descobrem agora. Eu vou sair. Não, não, não. Ó. Eu quero deixar eles curiosos mesmo. Eles já viram. O Gui viu. O Gui mostrou pro Renato. Mano, vocês viram? O Gui mostrou pro Renato. Eu não quero que eles descobrem assim, de cara. Mano, vai ser um vídeo que eu quero deixar meus amigos encafufados. Bom, rapaziada. É o seguinte. Eu vou dar uma volta até lá por trás da casa. Pra eles não verem que tem um drone aqui. Tá ligado? Mano. Vamos dando a volta. Vamos dando a volta. Vamos ver. Ó. Mano, eles estão gravando vídeo. Vamos ver. Estão contando. Será que eles contam onde? Eu acho que é. Vamos ver. Ó. Vai dar pra ver lá. Mano, tem gente entrando dentro do sótão. Tem gente... Oi. Olha o Bruno. Olha o Bruno. Cala a boca. Cala a boca. Ele viu nós aqui. Você cala a boca. Eu tô com o drone. É você. Não conta pra nós. Não, não conta pra ninguém. O Renato falou assim, meu Deus. Estão espionando a gente. Sério? Mano, não conta pra ninguém. Bruno, de verdade. Se eu ver você cochichando, eu tô vendo. Me paga um ei depois. Vou pagar o Bruno, minha batata doce. Hein? Mano, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha, mano. O bom é que dá pra nós espionar onde eles vão se esconder, né? Uhum. Se nós fôssemos pegador de drone. Mano, vamos ver. Onde que eles estão se escondendo, mano? Parece que eles estão brincando de esconde-esconde, rapaziada. Ó. Ó. Rapaziada, é muito da hora mexer com o drone, mano. Ó, tem gente aqui. Eu vou subir aqui. Eu vou ir lá na frente. Eu vou baixar o drone lá no Renato, mano. Eu vou baixar, ó. Se liga, se liga. Mano, é perigoso? Que isso tá com o ar-soft na mão e ele vai dar no drone. Cadê? Cadê? Ele vai dar... Nossa, ele vai dar tiro. Ó o Renato. Ó o Renato aqui, velho. Ó o Renato aqui. Ele não viu, ele não viu, ele não viu. Mano, ele não viu, velho. De verdade. Bruno, você fica quieto. Ó. Tô aqui com o drone. Mano, cadê o Renato? Ele passou pra dentro, mas não tô vendo ele. Ai, meu Deus. Tô ficando tonto. Ai, meu Deus. Eu vou subir o drone, mano. Ó o Renato ali. Ó o Renato ali. Ai, meu Deus. Ó o Renato ali, mano. Ó o Renato ali. Ai, eu vou subir. Ele vai tirar... Ele tá car-soft, velho. Ele vai tirar no drone. Nossa, vai dar merda. Mano do céu, mano. Ai, deixa eu correr daqui. Mano do céu. Eu tô saindo. Eu tô no modo P. Eu acho que eu vou colocar no modo Sport, rapaziada. Dá pra ser mais rápido. Ó, rapaziada. Tão voltando aqui, ó. Vamos descer um pouquinho. Ó o Renato pegando o povo lá no sótão, mano. O Renato pegando o povo lá no sótão. Deixa eu ver. Eu quero ver. Mano, olha aqui. Não tô vendo, não tô vendo nada. O Renato pegando o povo lá no sótão. Uh, ele tá ali. Viadas, ele tá car-soft na mão, mano. Nossa. Mano, Renato aí. Ele vai derrubar. Ai, ele vai. Tá mirando o drone. Corre, corre. Que que é esse drone? É que nós chegamos no vento. Nossa, velho. Olha. Nossa senhora. Ele tá tirando o drone, mano. Vai cair bem na piscina. Ele tá tirando o drone, mano. Ele tá tirando o drone, rapaziada. Eu perdi o controle do drone. Nossa senhora. Vai pra frente. Ele vai derrubar o drone. Volta aí pra frente. Ideia de homem. Mano, ele atirou no drone, rapaziada. Nossa senhora. O Renato já atirou no drone. Ele tá aqui em cima de nós. Ele tá aqui, ó. Olha o drone aqui. Olha lá, ele tá tirando em nós, mano. Não, mano. Ele tem que ser ninguém pra acertar, hein. Olha. Rapaziada, ele tá tirando em nós, mano. Olha o povo. Olha todo mundo olhando, apontando. Rapaziada, de verdade, mano. Sabe por que eles estão encafufados? Porque eles pensam que o drone, tipo assim, é uma pessoa desconhecida. Mano. Olha lá, velho. Eles estão gravando vídeo, mano. Desconto-esconde. E com o Airsoft ainda. Isso aí é louco ainda, né? Sei lá. Olha isso, rapaziada. Desce em cima da bacana. Mano, dá um zoom na cara do Thiago. O Thiago olhando. Não sei. O editor, né? Que ele vai dar um zoom. Mano. Mano, o Renato atirando. Renato atirando. Ai, sobe, desce. Oi, vocês estão doendo? Mano, eu estou doendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Renato, vem. Desce lá perto. Desce lá perto. Fica no problema pro outro pra desviar. Ele tá atirando mesmo, velho. Tá atirando mesmo. Dá pra escutar os tiros daqui. Vem. Mano. Vai, vai, vai. Vai embora. Vai embora. Vai acertar, mano. Vai acertar. Ai, meu Deus. Mano, na moral, velho. Mano, os moleques. Ó. Eles estão bem ali, ó. Eu quero ficar bem de cantinho pra não dar tão na cara, tá ligado? Vou abaixar aqui, ó. E vou aparecer do nada. Se liga. Ó. 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 Olha ali, mano. Rapaziada do céu, eu tô bem em cima deles, mano. Olha isso aqui. Mano, eles não tão me vendo. Ai, meu Deus. Olha isso. O Renato. Mano, é muito legal ficar aqui dentro, viado. Ai, meu Deus. Mano, é muito legal dirigir isso aqui. Ai, mano, eles vão acertar. Corre, 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 corre. Mano, eles viram, eles viram. Ai, meu Deus. Nossa. Mano do céu. Juro, rapaziada, eu tô com muito medo. Coronado do céu. Você que tá aqui comigo, mano. Você é louco, velho. Não é legal? Eles atiram no drone, você ficou lá. Não, mas ele acertou. Mano, mas veio bolinha. Mano, veio bolinha. Ô, editor, coloca replay, mano. Na hora que eles viram o drone e atira. Mano, eles estão muito desconfiados do drone. Até porque, velho, é um drone invadindo a casa, mano. Se fosse eu, mano, eu atiraria no drone também. Se fosse eu, eu ia tentar derrubar. Com certeza, mano. Você ia tentar derrubar também? Lógico, invadindo a privacidade. Rapaziada, agora é o seguinte. Vou ser hardcore. Vou abaixar na altura da piscina e vou espionar de pertinho, mano. Por quê, velho? Ele é prova d'água? Não. Então vai dar merda. Vai dar muita merda aí, mano. Agora, voltando. Ô, rapaziada. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ih, que burro. Tô fechado. Olha, olha. Olha lá. Ele tá todo escondendo. Que burro. Olha que burro. Tá perdido. Olha, olha, olha. Olha os caras. Tá perdido, miau. Olha isso que ele tá fazendo. Ele tá erguando o sofá. Ele vai entrar lá dentro. Ele vai entrar lá dentro. Ele entrou no sofá. Vamos aguentar. Vamos aguentar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha no chifre dele lá. Ah, não cabeu o chifre. Olha lá. Olha lá. Ele desistiu. Mano, vamos botar aqui com o drone. Eu quero achar eles. Mano, eu acho que eles estão brincando de esconde com ar soft, tá ligado? Quem cê pega, mano, dói pra caramba. Mano, eu vou abaixar aqui o drone, ó. Mano, é agora, rapaziada. Vamos abaixar o drone. Em cima da piscina. É, em cima da piscina. Para o drone em cima do jet. Falou. Ó, tem o Renan ali, ó. Olha o Renan apontando. Olha o Renan apontando. Olha o Renan apontando o vulcão. Renanzinho. Desce, 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 desce. Nossa, mano. Desce bem perto do Renan. Desce bem perto do Renan. Ó o Bruno, o Bruno. Ó o Bruno. É, o Bruno sabe? O Bruno sabe. Ó, ó. O Renan tá perguntando pro Bruno. Será que o Bruno vai caguetar a nós aí? Vai fogo, Bruno. Mano do céu. O que que ele está gritando que tá acontecendo? Olha lá, olha lá. Tá tomando tiro, tá tomando tiro, tá tomando tiro. Mano do céu, mano. Esse vídeo é o melhor vídeo da minha vida. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mano, ninguém viu ninguém. Ai, meu Deus, eu não sei se eu olho pro drone ou se eu olho pros meus amigos brincando, mano. Mano, olha o Thiago, velho. Olha lá os moleques. Ó o Renan. Olha lá. Ó o que, mano? A gente que se esconde, velho. A dor de pão. Olha lá. Ó o Renan. A gente tá espionando o preset pelo drone, velho. Pelos olhos. Ele tá vendo ele. Olha, ele conseguiu. Ah! Molecão. Resgate. Viado, olha aqui. Não, não, mano. Tem alguém embaixo de mim. Aí, corre, corre. Não, 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 não. Mano, olha os moleques pegam um negócio aqui, velho. O que que aconteceu? Os moleques estão pegando um negócio aqui. Trava o drone. Viado, olha o Renan pegando o negócio. Nossa, ele vai derrubar. Ai, ai, ai. Ele vai derrubar. Nossa. Mano, o game passou uma bunda pro drone, viado. Que? Mano, coloca replay, editor. Eu quero ver. Mano, você viu só o pedacinho do fiofado aqui? Hehehe. Mano, agora... Agora... Cadê os molequinhos? Mano, acho que todo mundo já caiu. Olha, Luiz, você desce bem perto aí. Eu acho que... Não sei se você vai ter coragem de derrubar mesmo. Será, mano? Se fosse eu, eu derrubaria, de verdade. Vira por Deus. Mas eu não sei se você vai ter coragem. Vamos ver. O Renan, eu acho que não. Ele ia ficar com dó do drone. Desce bem pertinho do Renan. Acho que ele não ia ter coragem. Nossa! Não ia o quê, viado? Não ia o quê? O bagulho tá ali. Nossa! O Renan veio com o bagulho na minha cara. E aí, eu achei que o Renan era santinho. Ele ia derrubar seu drone na maldade. O Renan ia derrubar o drone, rapaziada do céu. Nossa. Ó, seguinte. É agora ou nunca, rapaziada. Eu vou descer o drone pertinho deles. E vamos ver se eles são capazes de derrubar o drone. Nossa, viado! Nossa, quase... Olha os caras aí, viado! Não! Nossa! Você derrubou! Não, pá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Não! Não! Não pegou, não pegou, não pegou! Não pegou, não pegou! Não vai aí, cuidado! Nossa! Caralho! O que que aconteceu? Vamos lá, viado, você é louco! Vamos lá, vamos lá, corre, corre, corre! Vai aqui! Ele pegou, ele pegou! Ele pegou, ele pegou! Ele pegou meu drone, viado! Olha lá a cara dele! Vamos lá, vamos lá, vamos contra a canais! Você vai deixar ele segurar o bagulho? Deixa ele segurar, vamos ver! Mano, olha aqui, cadê? O que que aconteceu? Ele está mirando para o chão, vamos lá! Olha aí, vai lá! O que que aconteceu? Se f***! Quebrou! Olha aí, eu! Você não deu pra nós! 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 Olha aqui quebrou! Aqui atrás! Nossa! Ai meu Deus! É o seu, tonto! Vai, vim! Mano do céu! Bateu aqui! Bateu ali! Não! Alguém bateu em mim! Você subiu e bateu na loja aqui! Eu que bati? É burro! Nossa, parece que você que bateu com esse negócio em mim. O meu drone perdeu totalmente... Meu Deus do céu, será que ela falou? Tá bom, tá bom! Ui! Pai, apaziada do céu, mano! Eu acho! Tá brincando, velho! Mano, eu acredito, velho! Poderia ter caído na piscina, mano! Mano... Por exemplo, ele pegou o drone, mas eles não se destruiu, né? Não, não se destruiu, mas eles perderam. Vamos zoar! Não, zoa! Sempre ele ficou fazendo assim. Mano, deixa os macrave gravar ali. Vamos ver o que aconteceu. Deu ruim ou não deu? Quebrou o drone? Fala que deu ruim. Mano, alguém bateu no drone. Alguém bateu, será? Aham. Fala que replay aí de novo, editou? Nossa, viado! Nossa! Olha os caras aí, mano! Mano, vocês viram? Mano, eu não tentei subir ali e ele caiu sozinho. Alguém deve ter batido a mão. Bruno! Fala a verdade, vem aqui. Miserica, o que tá acontecendo? O cara veio aqui, ó. Ó, sabeu não, tá? Ele tá na escada ali? O seu drone subiu, bateu lá. Aí ele desceu aqui, desceu, desceu. Vem aqui, bateu aqui, ó. Aqui, caiu no chão, mano. Ah, pega! Eu perdi o controle dele. Eu pensei que alguém tinha batido a mão. Aí eu fiquei tentando controlar. Foi acidente, mas quebrou alguma coisa? Mano, mano. Quebrou só essa cortina de trás aqui, ó. Ah, descaixou. É. Cara, desmitou. O povo sabe que era eu? Hã? Não, povo. Achei que era assim lá. Ah, eu me espionando, cara. É. E os caras falaram assim, vixe, esse drone vai postar o vídeo primeiro que eu renato. É. Mano, vai dar tiro de graça aqui, mano. De graça mesmo. Ó, eu vou esperar que vai terminar aqui. Olha, o que 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 tá fazendo? É. Mas esse vídeo é muito top, véi. Rapaziada, você gostou desse vídeo, mano? Com o meu drone ficando com os meus amigos como se não fosse alguém da casa. Tá preula, mano. Gui, eu não tô brincando, tá? Abaixa aí, fala que nós baixem depois. Ô, rapaziada. Mano, eu vou esperar o meu drone terminar aqui. E já que eu volto com vocês, eu quero levar o vídeo. Não, eu não tô nem brincando aqui, Gui. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô brincando, não. É Guido, é Guido, é Guido, é Guido. 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 Eu sei que o negócio de drone? É, na viada. Mas o que que aconteceu? Mano, alguém bateu e caiu, mas eu acho que foi eu. Não, não. Você bateu ali, ó. Eu bati mesmo? É que você entrou por baixo um pouquinho, daí a hora que alguém foi pegar, você subiu. Isso. Aí deu um gesso ali, ó. É, mano. Nossa, quebrou, você viu? Aqui na partinha de trás, ó. Hã? Aqui, ó. Só desencaixou? Vou arrumar pra você que eu entendo de drone. Não, 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 não. Você já quebrou o seu. Não mexe, não. Não quebrou não, eu arrumei. Não, 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 não. Ô, nego, eu sei. Não, não, não. Já deu ruim, não mexe muito, não. Ai, meu Deus. Tá quebrando. Eu já entendi. Olha os moleque brigando. Mano, foi muito legal, velho. Vocês pensam que era eu? Não, porque eu acho que só eu trouxe drone. É, velho. Nossa, foi muito legal, velho. De verdade. É, eu acho que foi ver que derrubou, mano. Os moleque falou que... Alguém tentou pegar, aí o Eric falou que eu subi e desci bateu. Não, ele bateu no teto. O Renato foi pegar aqui, ó. Ai, ele tá frio, ó. Não, não, não. Eu não tô nem brincando. Mano, mas vocês acham que era eu? Vocês... Ô, eu vi você, Renato, se escondendo embaixo do sofá, viado. E você nunca viu, viado. O que ele tá fazendo? Ele tá ergando o sofá. Ele vai entrar lá dentro. 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 Vamos aguentar. Vamos aguentar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não cabe o chifre dele lá. Ah, não cabe o chifre. Mano, vocês viram? Ele foi debaixo do sofá. Mano, valeu, velho. Era eu. Ainda bem que vocês não quebraram o drone. Eu vou descer o drone lá embaixo pra ver se os moleque querem. Cara, eu acertava o Airsoft. Eu vi as bolinhas pra chegar. Dá pra ver as bolinhas? Dá, mano. Bom replay de novo. Rapaziada, vocês viram? As bolinhas passavam muito perto, velho. Juro. Mano, eu não quero... Não, não tô brincando. Não, não tô brincando, não. Mano, vídeo de aula, rapaziada. Se você gostou, mano, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui!